Tempos difíceis Tempos difíceis em nossa história Deus provando nossa fé e paciência Contudo, através de nossa resiliência e oração Cantaremos o Cântico de Vitória Sinais na terra e no céu aparecerão Num despertamento de Deus a um povo Que anda distante da Santa Comunhão E que precisa buscar na sã doutrina Para a alma, vigor, serenidade e renovo E para o Espírito, mais luz e consagração Sim, estamos atravessando tempos difíceis Porém, devemos crer que o Senhor não virará suas costas para nós Ele quer neste planeta operar obras incríveis Fazendo-nos ver que seremos felizes Se ouvirmos e obedecermos a sua voz O Pai das luzes não quer nosso sacrifício Apenas amor, respeito, temor e obediência No nosso coração, não quer encontrar do mal Nenhum indício, mas a caridade fraternal E sua benevolência Tchau, tchau 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 Tchau